Foda-se essa escola de merda Suspenso por ser pé embaixo Não sou muito de seguir regras Deve ser crime não ser tão descolado Foda-se, ronda-se de luta Revolta e feitiços para lutar É ilegal fazer restos de respeito Suave quem é homem pra vir cobrar Meu ditador e o amapô Porque a vida é lampô Você é semi-lutador Mas por que mentindo na resposta? Se você não quer me encontrar tudo bem Eu condito na marra, meu jeito serve também Eu já não conheço Gojo Eu te peguei na mentira Me fala por que tá aqui Eu só não pergunto uma vez Você tá mal aqueia, ok Você quer que eu te escute aqui? Vou ouvir o que tem a dizer Enquanto eu apoiar Eu odeio isso Tô antes daquela escola me espionar Ritador está durou na queda Mas a paz cai e você ainda quer falar Desculpa, eu não boto fé Nesse esse é papo furado Repete como é que é Satoru Gojo foi selado Eu te ajudo, mas já afisco que Cês não devem do voar pra mim Uma guerra entre chamãs vai rolar Pra ter ponto eu preciso lutar A sorte tá lançando Volte a luz aqui primeiro Expansão ativa no rap entrando feiticeiro Durante 4 minutos Cê toma um pau Vai ser sequência de mu Vou te achar, mas não passa mal Check e post Ativa Aposta bem sucedido Benefício Minha energia infinita Minha energia infinita Só relaxa Só relaxa, meu braço regenerou A recompensa Já começou Passa os domínio Faltiva Se foi feito, feito, feito Se eu errar, não pega nada É morte E eu, 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 eu Durante 4 minutos Minha energia total Até o último segundo O boi tá imortal Eu entendi sua expansão Parabéns pra você Se eu durar 4 minutos, então O mortal volta a ser Mais 3 segundos E acaba isso Farei de novo Expansão de domínio Só pode ser brincadeira A cara e seu sortudo Eu não sou covarde Se for, vou matar o rei Eu vou fazer isso enquanto é geneva A velocidade, força e combate Me trouxe ao limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quando mergulhou Até que lutou muito bem Mas o combate terminou E aí, terminou nada Eu tenho 5 segundos Vou correr porra nenhum Eu vou exigir de mão Eu perdi meu braço esquerdo Bastou de paz e me forte Como se venceu essa luta? É que eu sou um cara de sorte A sorte tá lançada Qual de nós é que é primeiro? Expansão ativando A rápida do feiticeiro Durante 4 minutos Cê põe no pau Vai ser sequência de mood Vou te chamar, mas não passa mal Check e post Ativa A posta bem sucedida Benefício Logo estado E energia infinita Oh, 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 oh Prepara seu funeral Oh, 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 oh Porque a cara tá imortal